Tu senta no banquinho e eu fico parada No dó M pra sola você vai dar uma tocada Sou MC Biana, eu só fico marolando Vem me amaciando, me amaciando A minha bichesca você toca engolpeando Vem me amaciando, me amaciando Eu tô chegando, Biana, eu tô chegando O banquinho é seu, então pode vir sentando Igual o piano, eu tô aqui sua bochecha Só pra sugar o trombone, bota a boca na coneta Vem me sugando, vem me soprando Bota a boca na coneta Que o negão já tá gostando Vem me sugando, vem me soprando Bota a boca no trombone Que o negão tá delirando Tu senta no banquinho e eu fico parada No dó M pra sola você vai dar uma tocada Sou MC Biana, eu só fico marolando Vem me amaciando Me amaciando, me amaciando A minha bichesca você toca engolpeando Vem me amaciando, me amaciando Eu tô chegando, Biana, eu tô chegando O banquinho é seu, então pode vir sentando Igual o piano, eu tô aqui sua bochecha Só pra sugar o trombone, bota a boca na coneta Vem me sugando, vem me sugando Vem me sugando, bota a boca na coneta Ha 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 Obrigado, hein?